Mais um limite Não afirmaria, fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Assim eu venho Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz De Lucas, o garoto show das produções Essa emissão é uma produção Essa emissão é uma marca de qualidade Quem tem Lucas pra você Quem tem Lucas pra você Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural De Lucas, o garoto show das produções O sininho em segredo, o garoto show das produções O sininho em segredo, o moral de esperecina E o ri O sininho em segredo, o garoto show das produções